Hoje eu estou aqui no alto da Boa Vista, saí daqui do Maísa, sentido Maísa no sentido de Trindade. No caso vai sair lá Maísa 1, 2 e 3. Estou aqui mostrando os lotes aqui hoje, esperando um cliente aqui, está acabando de chegar. E eu vou dizer para vocês, o pessoal que fica na internet falando que é isso, que é bom demais, que é só alegria, que não tem trabalho, que o trabalho é 100%. Eu vou dizer para vocês, é isso aqui, o cliente marcou agora, você vem agora, não é mais tarde ou amanhã ou depois. Então eu estou aqui, pegando aqui, ali tem uma rótula, essa rótula dá lá no Palmares, saída do Jardim Primavera, ela dá lá no Triunfo, aí ela vem, sai, passa aqui na entrada do Maísa. E vou dizer para vocês, aqui será um complexo de condomínio de apartamento, logo aqui abaixo, aqui embaixo, aqui, lotes comerciais nós temos também aqui, lotes comercial. Enquanto o cliente está chegando, eu estou fazendo vídeo aqui, mas eu vou dizer para vocês, não tem nada daquela belezura que eles falam lá na internet, que é tudo só mil maravilhas, tudo 100%, e que o pessoal vai ganhar rio de dinheiro e vai trabalhar pouco, mentira. O pessoal tem que trabalhar assim, hoje, pleno feriadão, estou aqui no feriadão, mostrando os lotes aqui, os lotes aqui no alto da Boa Vista, é um complexo de loteamento, pega lá no Bandeirantes, sai aqui no Goiânia, um pedacinho de Goiânia, e saída de Trindade. Então, assim, para vocês acharem que é fácil, aqui no fundo é o alto da Boa Vista, pega daqui até lá naquela torre, não sei se vocês estão vendo. Então, eu estou aqui próximo da avenida principal. Aqui atrás vai ter os condomínios de apartamento, mais ou menos aí umas mil famílias. Então, isso aqui no futuro a tendência é só uma potência, que é a saída que sai para Trindade, sai lá em Goiânia e vira esquerda para Trindade. Você quer comprar seu imóvel, fala com o especialista. Não adianta o pessoal falar que o corretor trabalha pouco, e aí para você ver, esse horário eu estou aqui esperando o cliente. Ele está quase chegando, a avenida aqui é muito movimentada, você vai ver aí, ó, os caminhão, carro, trânsito aqui forte, sinal que vai ser próximo desse condomínio, desse loteamento aqui. E você que não comprou, que quer comprar, fala com o especialista. Não adianta ser só corretor, tem que ser especialista no que ele faz. Aí para você ver, nós estamos aqui na melhor condição, no melhor loteamento aqui, saída do Maísa, alto da Boa Vista. Cada dia eu vou postar um pouco para vocês aí, não vai acreditar naquele negócio da internet não, que é fácil, que é tranquilo, que é bem facinho de você ganhar o dinheiro, negativo. Hoje é feriado e eu estou aqui esperando só o cliente chegar, fazer o atendimento e ele vai embora e eu vou para o meu destino. Mas hoje é o único horário que ele tinha para atender, né? Para mim atender ele. E que o horário que ele tinha também de folga. Então é assim que funciona no mercado imobiliário. Tem nada daquelas belezuras que eles postam lá, que é tudo 100%. Ganhar rio de dinheiro sem ter gasto, sem ter resultado. Eu larguei meus compromissos para atender o cliente. Essa é a vida do corretor de verdade. Alto da Boa Vista. Venha você também comprar o seu imóvel. Fale com o especialista. Grande abraço a todos.